Olá, devs, tudo bem? Uma dica bem rápida para mudar a sua vida sobre cores e paleta de cores é usando as cores em HSL. Existem três tipos principais de setar uma cor no CSS, RGB, HEX e HSL. RGB significa Red, Green and Blue, onde cada intensidade da cor é medida com um valor de 0 a 255. A hexadecimal contém a mesma informação, mas em um formato mais compacto e que é, na verdade, mais difícil de interpretar. O HSL, por outro lado, significa Heal, Saturation and Lightness, e esse formato torna muito mais fácil para calcular uma paleta de cores harmônicas. Se você tiver uma cor hexadecimal ou RGB no seu VS Code, passe o mouse por cima da cor e então clique no topo para selecionar o formato de cor que você quer. No caso, queremos HSL. Você vai notar que temos à direita o controle da matriz, que controla a própria cor em si. Já na caixa principal, se eu mexer para os lados, eu vou controlar a saturação ou a intensidade da cor. Já se você mexer de cima para baixo, vai controlar a claridade ou mesmo o green. E, opcionalmente, você pode adicionar ainda um quarto valor, que será a opacidade da cor. Para você fazer uma paleta de cores rapidamente, você pode simplesmente escolher a saturação e claridade e ir apenas incrementando o valor da matriz em uma certa quantidade, como, sei lá, 25, por exemplo. E vejam só, agora a gente tem bastante cores que parecem complementar umas às outras, como uma paleta de cores.